Música Oi gente, finalmente chegou o dia de eu montar a minha árvore de Natal estou super entusiasmada, estava com muita vontade de a montar mas também não quis fazê-lo muito cedo mas agora está na altura certa e vamos lá tratar disso tal que no ano passado eu vou gravar então este vlog para vos mostrar tudo até porque eu vou fazer uma decoração ligeiramente diferente aqui na árvore umas cores diferentes das do ano passado e quero mostrar-vos a árvore é a mesma que eu usei no ano passado e que tenho usado nestes últimos 6 anos desde que vim para aqui morar ela tem 1,5m supostamente só que é apenas tem 1,5m se puxarmos este galho assim para cima eu acho isto bastante ridículo assim tão alto e então eu prefiro dar uma dobrinha que acho que fica mais bonito no fical e aquele penduricalho tão alto porque mesmo que pusesse lá uma estrela a estrela nem sequer se ia segurar não é? com o peso isto acabava por durar bem, eu já fiz a abertura dos galhinhos da minha árvore já está toda aberta fiz-lo na garagem porque como vos mostrei também no vlog do ano passado isto faz uma chiqueira enorme estas coisinhas verdes caem então fica aqui uma porcarice e eu preferi então abri-la na garagem como ela é pequenina consigo trazê-la aberta para a sala sem problema nenhum mas agora chega de conversa vamos fazer começar a fazer então a montagem e eu vou mostrar-vos tudo aqui no vídeo por isso fiquem ligados como sempre eu vou começar por colocar as luzes no vídeo de compras eu mostrei-vos que comprei estas luzes novas no de Borla e que elas são um pouquinho grandes para o tamanho da minha árvore mas mesmo assim eu preferi que fossem grandes do que pequenas e este ano eu decidi colocar as luzes de uma forma diferente na árvore em vez de colocar à volta como vos mostrei no vlog do ano passado vou colocar assim em zig zag de baixo para cima, de cima para baixo e vamos lá ver como é que isto vai ficar as luzinhas estão colocadas estão a ver, eu coloquei então assim de cima para baixo, de baixo para cima sinceramente não sei se gosto mais assim ou a toda a volta mas olha, agora vai ficar e isto vai-se dando um jeitinho conforme se vai pôndo depois as decorações para ficar as luzes assim mais para fora vou começar a nível de decorações pelos laços eu fiz uns laços este ano, como vos mostrei no ano passado também fiz assim em vermelho e alguns em branco porque vai ser a minha decoração vai ser nestas cores então eu vou espalhar os lacinhos agora pela árvore e depois é que vamos passar às outras decores a minha decoração vai ser Amém. 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 Bem, malta, a minha árvore de Natal está pronta e eu gostei muito do resultado final. Adorei esta combinação de vermelho com branco, com um bocadinho de prateado. Acho que ficou muito gira, muito mimosa e diferente de todas as árvores que eu fiz até agora cá em casa. Esta, sem dúvida, que me agrada bastante. O presépio, ao mesmo do ano passado, a decoração que eu coloquei aqui em cima do operador também é igual. Mas eu mostrei-vos então todos estes pormenores para vos inspirar. E espero que vocês tenham gostado de ver a montagem da minha árvore de Natal e a minha decoração para esta época natalícia. Contem-me nos comentários se vocês já montaram a vossa árvore, se têm alguma cor predominante na decoração. Ou se não, se fazem como eu faço em casa dos meus pais, que pego em todas as decorações que a minha mãe tem e coloco na árvore. E acho que fica lindo, não é mesmo? Fica super mimoso, com decorações de vários anos diferentes, peças que nos lembram algumas coisas e alguns anos e algumas pessoas que já cá não estão. Contem-me nos comentários como é que vocês costumam fazer e digam-me se gostaram da minha árvore de Natal e deste vlog. Eu espero que sim, que me deixem ficar o vosso like e fiquem por aí porque o especial Natal ainda agora começou. Nós vamos ter muitas, muitas coisas nos próximos vídeos. Um beijinho grande, fiquem bem e eu conto com vocês deste lado no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!